Feliz Natal, Amor! Que os nossos melhores e maiores presentes para este ano Seja amor, carinho e muita atenção um pelo outro E que juntos possamos estar sempre rodeados de muita felicidade e harmonia, meu amor Por que é isso que importa? Porque nenhum presente, por mais valioso que seja Nunca vai superar a felicidade que o nosso amor nos dá Que neste Natal possamos espalhar sorrisos Abraços, alegria e muita gratidão a Deus Por ter nos abençoado com esse amor que todos os dias Nos traz a paz que precisamos para juntos sermos felizes Te amo, Amor! Feliz Natal!